Rabo de Pavão, município do Conde, João Pessoa, Paraíba, mais imagens aí pra você. Vou colocar no meu canal lá, Motoca na Estrada também, essas imagens desse local, fica aqui no município do Conde. Então é chamado, esse sangradouro aí da represa da água que abaixa essa cidade, é chamado de Rabo de Pavão. O pessoal vem pra cá, pra tomar um banho, se refrescar, né, aquela diversão. Vem pessoal de pedal, vem de carro, e é isso aí, canal Motoca na Estrada, galera. Saiu da 101, sentido sul, depois da ladeira do Copel, antes da passarela, você pega a Estrada de Chão à direita. Pode seguir direto no final à esquerda, direto, você vai chegar aqui no Rabo do Pavão, nesse banho maravilhoso. Valeu, galera. Se inscreve, deixa o like, comentário. Valeu, bom domingo a todos.